Por que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? É melhor perder aqui, mais ter morada garantida lá em Sião A igreja que vai embora, é a igreja que sofreu aqui Foi humilhada, provada no fogo, venceu por isso vai subir A igreja que vai embora, dá glória, dá glória Muito sofreu aqui, mas vai morar com Jesus na glória A igreja que vai embora, dá glória, dá glória Muito sofreu aqui, mas vai morar com Jesus na glória Muitos estão parando Por causa do peso da cruz Parece que se esqueceram Que a mais pesada carregou Jesus Tudo isso Ele sofreu Pra nos dar a salvação A igreja que vai embora, dá glória, dá glória Muito sofreu aqui, mas vai morar com Jesus na glória A igreja que vai embora, dá glória, dá glória Muito sofreu aqui, mas vai morar com Jesus na glória A igreja que vai embora, dá glória, dá glória Muito sofreu aqui, mas vai morar com Jesus na glória A igreja que vai embora, dá glória, dá glória Muito sofreu aqui, mas vai morar com Jesus na glória